E o Cidade Alerta segue, vamos juntos até as 7h10 da noite, porque tem muita informação. Tá pegando fogo, a semana começou quente, viu? Inclusive em Itaberaí, na minha querida Itaberaí, quatro tentativas de homicídio no fim de semana. O Fred Silveira vai trazer pra gente, põe o Fred aqui comigo. No fim de semana, e pelo que parece, a polícia militar já passou aí, já recolheu esses suspeitos. Quatro casos, Fred Silveira, fim de semana movimentado, né? Pelo lado ruim, mas movimentado lá em Itaberaí. Exatamente, Branquinho, esses crimes, essas tentativas de homicídio que aconteceram em Itaberaí, e também na região, graças à polícia militar, todos foram solucionados com urgência, até porque rapidamente a polícia consegue então colocar a mão nesses suspeitos. O primeiro caso que nós vamos trazer agora é de uma mulher, depois de uma briga entre o casal, ela simplesmente com uma faca golpeou o companheiro no pescoço. Esse homem foi socorrido por vizinhos e levado a um hospital. Tenente Leal tá aqui ao meu lado, um final de semana realmente muito movimentado, né? Tenente na região de Itaberaí, mas essa mulher, logo depois de golpear o companheiro, ela também foi presa rapidamente. Boa noite. Boa noite, Fred. Primeiramente, eu já queria, em nome do coronel Rodrigo Bispo, comandante do 344 Batalhão, parabenizar os policiais do 344 Batalhão por esse serviço prestado à sociedade, que foram em menos de 40 minutos, todos os envolvidos nesse tendativo de homicídio foram presos. Nesse primeiro caso, nós tivemos aí, como o senhor mesmo disse, um chamado, né, que foi feito pelo hospital, que esse homem deu entrada, né, com um ferimento grave no pescoço. Através das informações colhidas no hospital, né, por vizinhos desse indivíduo, que estava hospitalizado, nós chegamos até a esposa dele, que havia desferido essa facada no pescoço. As equipes foram até o local, após várias diligências, conseguiram identificar e prender essa autora, essa mulher, ainda em flagrante, cerca de 40 minutos depois aí do crime. Muito rápido, parabéns a toda a equipe. Agora, a tendência teve...